Muitos de nós temos os cartões da Gol Internacional, Gold, Platinum, Infinity e muitos não tem o programa, ou seja, por mais que eu tenha o cartão, eu não olho lá se meu programa está acumulando milhas ou pontos dos cartões. Eu fiz uma enquete aí onde eu fiz a pergunta para vocês se vocês têm o programa Smiles ou não, 48% diz que não tem e 52% diz que tem, tá? Logo após eu falo do Itaú, os cartões novos do Itaú Personal IT, tá bom? Então vamos lá, o interessante, o programa de Smiles ele acaba sendo um cartão vantajoso para quem gosta do programa da Smiles, tá? E hoje nós vamos focar apenas no Smiles, não vamos entrar em outro programa, vamos bater forte apenas na Smiles. Para que vocês entendam realmente o porquê do Smiles, amanhã a gente faz do Tudo Azul e da Latam e a gente vai avançando assim, tá? Mas o interessante é que vocês entendam que o programa Smiles ele é um programa bom, ele tem o seu apelo aí para os seus clientes que usam o programa da Smiles, tá? E é um programa que ele acaba acumulando milhas onde o cliente ele pode trocar aí por benefícios, tá? E dentro do programa da Smiles nós temos aí também os cartões que a Gol e a Smiles concluíram aí, no caso o Internacional Visa Master, o Gold Visa Master, o Platinum Visa Master e o Infinity pela Visa, né? E os clientes da Smiles, quanto maior for o encarte aí do cartão, mais força ele tem com gastos através de milhas aéreas. Então se o cartão dele é um Visa Infinity, o poder dele de milhas aéreas em acúmulo é maior do que o Gold, o Platinum e o Internacional. O Infinity, por exemplo, 4 pontos por dólar gasto se você fizer parte do clube. E aí que tem as pegadinhas, quando eu falo 4 pontos se você fizer parte do clube, é se você for cliente que assina aquela assinatura mensal ou anual do programa da Smiles. Então você tem o cartão da Gol, mas não é assinante do clube, então você acumula 2,2 pontos por dólar gasto. E já quem assina o clube é 4 pontos por dólar gasto, tá? Pra vocês saberem aí direitinho como que funciona referente a Smiles, ok? Dentro da Smiles eu tenho as possibilidades de acumular pontos através da onde? Comprando passagens aéreas. Então quando eu compro passagens aéreas, eu acabo ganhando trechos que eu voei com milhas. Então esses pontos que eu voei com a Gol e suas parceiras, transformam-se em milhas qualificáveis para aumentar o meu programa de pontos da Gol. Outra forma de eu ganhar milhas qualificáveis é através do meu cartão da Gol Internacional, Standard, Gold, Platinum e Infinity. Também conforme eu vou acumulando o uso do cartão, eu transformo em milhas qualificáveis para o programa da Smiles, tá? E pra se inscrever a Smiles é de graça, não paga nada. Pra assinar a Smiles tem os cursos que já já eu vou mostrar pra vocês, tá? E aí eu tenho as possibilidades, né? De viajar com a Gol e suas parceiras, tá? Eu posso categorizar a minha parceria com a Smiles. Então se eu sou um cliente que eu gosto da Gol, da Smiles, então eu posso entrar para o programa de fidelidade, que seria o Smiles, o prata, o ouro e o diamante. Então quem entra no clube, começa por aqui, ó. Começa por Smiles. Então quem entra no clube, começa pela Smiles. E o que acontece quando eu sou cliente Smiles sem pagar nada? Eu não pago ainda, eu não sou assinante. Eu só faço parte do clube, tá? Nesse caso, a categoria Smiles, tá? Do programa Smiles, você acumula milhas, normal, resgata com milhas, normal e validade de milhas 6 anos, tá? E milhas resgatáveis 6 anos, tá? E em voos da Gol, 3 anos para demais milhas resgatáveis, tá? Quando eu saio da Smiles e vou para a prata, isso baseado a upgrade que eu vou dando. Então eu vou ganhando milhas qualificáveis ou eu comprei o programa, tá? Então eu tenho aqui a categoria prata, que seria a próxima. E na categoria prata, começa então a ganhar vantagens. De que forma? Antecipação de voos da Gol com até 6 horas original de graça. Eu tenho bagagem gratuita, então eu tenho uma bagagem de até 23 quilos de graça. Bônus no acúmulo de milhas pela Gol e KLM Air France. A Aeroméxico receba bônus de 25% sobre as milhas. Milhas qualificáveis e trechos qualificáveis excedentes. Validade das milhas 6 anos e 3 anos. Resgate com milhas, troque milhas por voos, reserva de hotéis, entre outros mais também, tá? Na categoria ouro, aí a coisa muda mais ainda. Na categoria ouro, eu tenho antecipação de voos 6 horas, Gol original. Bagagem, de uma vai pra duas. Acesso ao Gol Premium Lounge. É pra eu, eu sendo o Gold, o dourado, eu entro grátis na sala da Gol, agora que vai inaugurar dia 30 de maio. E eu posso levar um acompanhante com 50% de desconto, tá? Também posso acessar com acompanhante o Lounge no aeroporto de Guarulhos, Galeão, até o embarque, Terminal 2, né? Mas está fechado por enquanto. Prioridade no embarque de check-in, prioridade no recebimento de bagagens. Acento Gol mais conforto, marcação de assento gratuita, padrão. E 50% para os demais que estiverem o mesmo voo comigo, tá? Atendimento 24 horas, exclusiva. Validade das milhas passa de 6 para 8 anos e 4 anos. Bônus de acúmulo nas companhias aéreas parceiras, ao invés de 25, passa a ser 50%. Milhas qualificáveis por trecho, qualificáveis excedentes, tá? Isso no ouro. Já no diamante, que é a categoria suprema da Gol, eu sou ouro, tá? Eu estou buscando ser diamante. No diamante, aí a coisa desanda mesmo, ela vai realmente para um lado positivo para o programa da Smiles, né? Aí eu tenho antecipação de voo, bagagem ao invés de 2, é 3, então é 1, 2 e 3. Acesso ao lounge da Gol, eu e mais um acompanhante de graça, tá? No ouro era eu e mais um pagando 50%, aqui no diamante é eu e mais um de graça, tá? Não precisa ter o cartão da Gol, Smiles, Infinite, Black, não precisa, tá? Só tendo o programa já está valendo, tá? Prioridade de embarque, check-in, prioridade de recebimento de bagagem, assento mais conforto, atendimento 24 horas, bilhete e cortesia. Aqui que é o diferencial do diamante. Nesse programa, eu posso emitir uma passagem espelho grátis para o Brasil e a América do Sul, de graça, voando com a Gol, ou seja, eu posso, exemplo, ir para a Argentina e levar um acompanhante comigo de graça, sem pagar nada, na passagem espelho da Gol, é uma só, tá? Então nós temos uma passagem ida e volta de graça para o acompanhante. E eu, logicamente, junto aí, né? Tarifa especial diamante, a viagem é até 10 trechos com a Gol para qualquer lugar do Brasil, pagando no máximo 35 mil pontos. Então, imagine você querer voar num mês aí de oferta e para Fernandes de Noronha está 70 mil trechos. Você vai pagar apenas 35 mil, tá? É congelado para quem é cliente diamante da Gol, tá bom? Vantagens e reserva de hotéis, validade das milhas de 10 passa para 20 anos, bônus no acúmulo de milhas, como a KLM, Gol Air France, Aeroméxico e receba 100% de bônus. Acúmulo de milhas, mínimo de mil milhas em todos os voos nacionais da Gol e reserva de bilhetes Gol até 5 reservas gratuitas para congelar os preços da Gol em até 3 dias, tá? Então, isso também para quem é cliente diamante da Gol, tá? E aí eu posso, caso eu queira, comparar os programas e saber qual que eu vou me identificar mais. Logicamente que isso aqui, você não tem como se escolher, você vai dar upgrade, tá? Mas seria mais ou menos isso daqui que você vai estar olhando referente. O melhor deles é o diamante, o top do top do top. Mas quem já está no prata, se sinta bem servido aí também pelo que o prata já está lidando. Se você pular para o ouro, vai dar um salto muito legal. E se for para o diamante, top demais da conta. Beleza? 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 Beleza?